No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre o último lançamento da Avati, que é o Carmin. Se não conhece essa fragrância ainda, quer saber se vai lhe agradar ou não, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudinho sobre ele. Vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje vamos falar desse novo lançamento da Avati, que é o Carmin. Foi lançado agora em outubro de 2024. Eu tenho que fazer essa observação para essa caixa belíssima. Olha esse detalhe, essa pintura muito bonita. Gostei muito da junção dessas cores, sabe? Parece que vai ser uma fragrância, sei lá, quente. Enfim, né? Será que é isso mesmo? Mas eu achei muito bonito. Tá? Ele é da linha Relicário, que já tem acho que três ou quatro fragrâncias da linha Relicário. Ele é na volumetria de 100ml e ele é um EDT, um eau de toalete. A caixinha, né? Ela tem o cartuchinho de proteção, tá? Com o símbolo aqui da linha Relicário. Muito bonito, né? Ele tem, ó, o cartuchinho bem presinho. Essa é a caixinha. E o frasco mais lindo ainda. Olha esse frasco lindo da linha Relicário. Eu acho lindo. Lindo, sofisticado. Rico mesmo, né? Detalhe aqui, ó. Ele é degradê, vem do vermelho, aí vai vindo com o tom mais amarelo. Eu acho lindo o frasco degradê. Olha essa tampa aqui, parece um cristal, uma pedra. Aqui, ó, escrito abatinho. E a tampa prende bem, tá? Prende bem. Belíssimo. Belíssimo frasco. E ele é um floral cítrico. Mas antes, se você ama perfumaria e ficar por dentro dos lançamentos, eu lhe convido a se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui, nenhuma resenha de fragrâncias, nenhum lançamento. Vamos borrifar a minha fragrância do dia. Bom dia do dia do dia. O borrifador é ótimo, tá? Uma bruma maravilhosa. Ai, gente. E onde tá quente aqui? No sul? Ai. Enfim, perfeito. Super combina, tá? Que delícia. Ele tem uma abertura fresca, cítrica, cítrico da toranja, sabe? Esse cítrico mais alaranjado. Eu sinto também como se tivesse frutas vermelhas, tá? Depois eu vou dizer as notas da pirâmide olfativa. Não menciona nenhuma fruta vermelha, mas eu sinto esse frutado de... Como se tivesse uma fruta vermelha, uma framboesa. Eu não diria que é um frutado muito suculento, não. É um frutado até com frescor, mas um frutado adocicado. Como se tivesse uma framboesa um pouco mais fresca e adocicada. E é um dulçor bem suave já na sua abertura. Não é um dulçor invasivo. E conforme vai passando os segundos, os minutos, vai vindo uma certa cremosidade. Ah! É uma cremosidade bem suave. É um perfume almiscarado, super confortável de usar. Tem um dulçor suave também que vem da sua floralidade. Conforme ele vai evoluindo, ele tem essa saída cítrica. Como eu mencionei, aí passando alguns segundos, vai vindo uma floralidade branca. Mas um floral mais fresco. Por conta da fresia, por conta do lírio e do vale. E conforme continua evoluindo, vai vindo o seu floral branco um pouco mais opulento. Um pouco mais cremoso. Por conta da nota da gardênia. E vai vindo também o seu lado rosado. Essa floralidade das rosas. Que traz um toque meio aveludado. É uma rosa delicada. Ele tem a íris na sua pirâmide olfativa. Mas não é uma fragrância. A íris aqui, ela tá bem suave. Bem sutil. Ela não tá desempenhando aquele papel... Não tá trazendo aquele toque atalcado. Do polvoroso. A fragrância não. Ela tá bem suave. Bem sutil. Quase imperceptível. Mas você sente, assim, esse lado rosado. Pelo menos na minha pele. Eu sinto essas rosas. Delicadas. Mas aveludadas ao mesmo tempo. Macias. E pode ser que seja por conta dessa pitada de íris. Tá? Mas ela tá bem discreta aqui. Conforme vai evoluindo, vai vindo a nota de patchouli. Tá? E o patchouli, ele é bem... Ele se destaca bem na minha pele. Mas não se preocupa que não é um patchouli terroso. Pesado. Não. É um patchouli bem equilibrado. É... Bem delicado. Vamos dizer assim. Mas ele tá presente aqui. E ele tem uma base amadeirada. Aquele amadeirado mais cremoso. Por conta do sândalo. É... É bem... É bem cremosa essa base. O sândalo é bem presente. Aí fica essa junção do patchouli com o sândalo. Ele tem musk também. Que traz esse conforto. Essa base macia. Essa base aveludada. Mas o patchouli aqui. Conforme ele continua evoluindo. O patchouli, ele vai sumindo na minha pele. Então quando ela já evoluiu por completo. O que eu sinto mais na minha pele. É o musk. Nessa base confortável. E a cremosidade do sândalo. Sinto também. Um leve toque da madeira do cedo. Que é uma madeira mais sequinha. É... Aí ele fica com essa base bem macia. Confortável. Nada pesado. É uma fragrância super versátil. Você pode usar em qualquer época do ano. Em qualquer estação do ano. Inclusive no verão. Em dias quentes. Você pode usar tranquilamente. Hoje está fazendo 26 graus. Aqui está quente. Aqui no sul. E assim. Você pode usar tranquilamente. Gente. Pode ir na fé. Que não. Incomoda. Não é uma fragrância invasiva. É uma delícia. Essa fragrância. É perfeita. Assim. Para o seu dia a dia. É... Para saídas diurnas. Você pode sim usar em saídas noturnas também. Mas eu acho que ela tem aquela vibe. Bem primaveril. E ela super combina com o dia a dia. Para saídas diurnas. Passeios mais informais. Você pode usar tranquilamente para trabalhar. Que não é uma fragrância invasiva. Ah Gabi. Ele lembra algum perfume importado? Então. A Vatim também se inspira em fragrâncias importadas. É... Mas assim. É engraçado. Que no início. Ele não estava... Eu não estava conseguindo associar nenhum perfume importado. Aí conforme eu fui usando. Ele foi me mostrando um DNA assim. É... Que eu já senti em algum lugar. Eu falei. Gente. Eu estou sentindo. Que está me lembrando algo. Alguma fragrância. Mas... Eu até olhei assim para os meus. Eu fiquei pensando. Falei. Gente. Da onde está me lembrando essa fragrância? Enfim. Aí eu fui procurar no Fragrantica. É o que o pessoal estava comentando. E assim. É tão recente essa fragrância. Que não tem nenhum comentário. Ninguém comentou. Mas eu vi que já estão comparando ao... Eu vou deixar a fotinha aqui para vocês. Já ia falar o nome. O Flora. Eu vou deixar a fotinha aqui para vocês. Eu não tenho esse importado. Mas ele está na minha listinha de querência. Porque eu já senti em uma loja. E foi aí que eu comecei a social. Falei. Pode ser. Eu não tenho certeza. Porque eu não usei. Né. Não tenho ele na coleção. Mas sabe quando você está com uma fragrância. Usando uma fragrância. Ele te faz lembrar algo. Algum perfume. Pode ser sim. Que seja essa fragrância. Tá. Eu não tenho certeza. Eu não tenho importado em mãos. Não tenho como comparar. Mas pode ser. Porque eu já senti essa fragrância na loja. E ela está na minha listinha de querência. Então pode ser sim. Então vamos lá. Se de repente... E ele é floral. Né. Essa fragrância. Ela tem essa floralidade. Essa vibe. Então pode ser sim. É. Que seja bem similar. Então pode ser que de repente. Se você curte a vibe dessa fragrância. Pode ser que você vá gostar aí. Do carmim. Da avatim. Mas eu não posso dizer com propriedade. Se é bem similar ou não. Mas. É. Quando eu borrifo. Ele me faz a alusão. Né. A lembrança de algum perfume. Que pode ser sim. Que seja esse. Que eu coloquei aqui pra vocês. Quem curte também a vibe do Miss. O Miss. Quem curte a vibe desse perfume. Pode sim. É. Da avatim. É uma fragrância maravilhosa. Bem primaveril. Fresca. Encantadora. Ela tem um dulçor. Mas nada invasivo. Ela tem essa base amadeirada. O patchouli. Mas nada pesado ou invasivo. Tudo bem equilibrado. Essa fragrância. Vamos para a projeção e fixação desse bonitinho aqui. Na minha pele ele projetou aí por volta de 40 minutos a uma hora. E de fixação foi em torno aí de umas 5 horas. Tá. Não mais do que isso. Não é uma fragrância bombástica. Que deixa rastro. Mas sim ela te dá aquela aura perfumada. Ela te mantém perfumada aí por um tempo. Uma fragrância que fica um pouco mais intimista na minha pele. Você sente bem ela aí na sua primeira hora. Duas horas. E depois ela vai ficando bem mais rente a pele. Vamos para as notas da pirâmide olfativa desse bonitinho aqui. Então de notas de saída. Menciona o limão. Mas eu não sinto o limão. Eu não sinto a citricidade do limão nessa fragrância. Menciona a toranja. Isso eu sinto. Essa citricidade mais laranja. Eu sinto. Temos a fresia. Que é essa floralidade mais fresca. Essa flor branca mais fresca. Temos notas minerais. Eu não sinto toque mineral. Eu não sinto isso nessa fragrância. Ele não se sobressai na minha pele. Então essas são as notas de saída. As notas de coração. Nós temos a gardênia. Que eu sinto bem aqui nessa fragrância. Essa floralidade branca um pouco mais cremosa. Que traz um dulçor também a fragrância. Nós temos o lírio do vale. Que é uma floralidade fresca. Ele dá até um certo toque esverdeado. Sutil a fragrância. Nós temos a rosa. Cor de rosa. Que é bem perceptível também. Esse lado rosado. E temos a íris também. Mas a íris aqui gente. Ela está bem suave. É quase imperceptível. Não chega nem a ser a protagonista da fragrância. Ela está aí como. Como que a gente vai dizer? Figuração. Ela está fazendo uma figuração aqui nessa fragrância. Eu sinto esse lado rosado. Mas aveludado. Macio. Rosas macias. Então pode ser também. Com a junção da íris. Ela dá essa sensação que eu sinto. Mas a íris em si aqui. Ela está bem suave. Não espere uma fragrância atalcada. Polvorosa. Nada disso. Essas são as notas de coração. As notas de fundo. Nós temos o sândalo. Que eu sinto essa cremosidade. Essa madeira mais cremosa. Nós temos o cedro. Que eu depois que se assentou na pele. Passado horas já. Quatro. Três. Quatro horas. Mas eu sinto esse toque do cedro. Leve. Essa madeira um pouquinho mais sequinha. Sabe? O sândalo vai saindo. E vai se mantendo o cedro um pouquinho mais sequinho. Nós temos o almíscar. É uma fragrância almiscarada. É super confortável de usar. Ela tem um toque clean. E nós temos o patchouli. Que aqui o patchouli. Ele não é pesado. Não é terroso. Mas você sente sim. Um patchouli bem equilibrado. E conforme vai evoluindo. Como eu mencionei. Ele vai sumindo. Ao ponto que você já. Não sente mais. Depois que se assentou na pele. Você já não sente mais o patchouli. Então essas são as notas. Mencionadas aí. Na pirâmide olfativa. Do carmim da avatim. Resumindo essa fragrância. Gente. É uma fragrância que eu gostei muito. Veio numa época muito boa. Uma fragrância bem primaveril. Você pode usar no verão também. Super confortável de usar. Ela tem um dulçor equilibrado. Que você pode usar em dias quentes. Essa base mais cremosa. Tranquilamente você pode usar em dias quentes. Então eu gosto de ter fragrâncias assim na coleção. Para poder usar. Me esbaldar aí nos dias quentes. É uma fragrância que não tem nada de diferente. Nada de inovador. Não vai esperando uma inovação assim nessa fragrância. Mas é uma fragrância super agradável. Super gostosa de usar. Sabe? Perfume bem elegante. E delicado ao mesmo tempo. Um perfume bem vibrante. E é um perfume que é para as pessoas que gostam de fragrâncias mais discretas. Se você gosta de fragrâncias bombásticas. Para chamar atenção. Você não vai encontrar no Carmin da Vatim. É um perfume mais discreto. Para pessoas mais discretas. Sempre bom termos também fragrâncias nessa vibe. Mais discreto. Um pouco mais intimista. Porque tem ocasiões e momentos que pedem fragrâncias assim. Que não vai pedir uma fragrância bombástica. Que chame a atenção. Né? E tem aqueles dias que você mesma não quer uma fragrância muito intensa. Então, casa super aí o Carmin nessas ocasiões. Para quem curte fragrâncias frescas. Com toque cítrico. Com um dulçor bem suave, delicado na medida. Uma base um pouco mais cremosa. Com um patioli bem delicado, equilibrado. Tem tudo para gostar do Carmin da Vatim. E é uma fragrância super fácil de agradar. E de presentear também. Então, fica aí como sugestão. Você que quer presentear alguém. Principalmente agora que vai chegar o Natal. É uma fragrância assim. Que é fácil de agradar. E esse aqui é o bonitinho. Vou até borrifar mais, gente. Porque assim. Ai, gente. É uma delícia. Não tem noção. Ai, é uma delícia. Muito gostosa essa fragrância. E esse aqui é o bonitinho do vídeo de hoje. Coloca aqui nos comentários. Se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer esse lançamento da Vatim Carmin. Se vocês gostaram. Se vocês não gostaram. Coloque aqui nos comentários. Qual fragrância da Vatim que vocês mais gostam. Que vocês não vivem sem. Aqui nos comentários. Que eu vou adorar bater esse bate-papo com vocês. E coloque também. Se lhe interessou aí a proposta do Carmin da Vatim. Coloca aqui nos comentários. Acho que eu quero saber. E deixa o like no vídeo. Se você gostou do vídeo. Chegou até o final. Curte a perfumaria da Vatim. Deixa o like. Que me ajuda bastante. Não esqueça de raipar o vídeo. Que é super importante aqui para o canal. Se você gostou do vídeo. Gostou de estar aqui nesse bate-papo perfumado. E quer continuar aqui comigo. Falando de fragrâncias. Eu lhe convido a se inscrever no canal. Ativar o sininho. Para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. Nenhuma resenha de fragrâncias. Nenhum lançamento. Nenhuma dica perfumada. E se você já é inscrito. Só vai lá. Confere se continua inscrito. E com o sininho ativado. Para não perder nenhuma notificação aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.